A gente começa esta edição falando de economia, mas dois aumentos devem pesar no bolso do alagoano. O dos combustíveis que começou a vigorar ontem e o reajuste na tarifa de água que deve ser incorporado ainda este mês. O motivo do possível aumento da água é o reajuste de outros itens. Com os aumentos anteriores, como o da energia e também de insumos, a Companhia de Saneamento de Alagoas não consegue mais segurar o atual valor cobrado ao consumidor. Tudo tem subido e a gente naturalmente tem que fazer sempre o estudo no sentido de adequar a tarifa ao custo real da companhia. O provável reajuste passa pela avaliação da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas. Então, sendo aprovado pela SAL, nós devemos implantar 19% agora no mês de junho e o restante nós somente implantaríamos no mês de setembro. É bom preparar o bolso também para mais um aumento dos combustíveis. O preço médio da gasolina comum passou para R$ 3,27, o do álcool para R$ 2,54 e o do diesel para R$ 2,78. Os valores foram adequados de acordo com o aumento do ICMS cobrado por produtoras e distribuidoras em São Paulo. Ainda encontramos postos com preços antigos e até uns mais em conta, mas essa tabela deve mudar muito em breve. Ninguém merece. Cada dia mais, só aumentando. Só sobra o bolso da gente, né? O salário só aumenta uma vez por ano. Gasolina aumenta três vezes, quatro vezes. Como é que o brasileiro vai? Daqui a um dia vai andar de carro só presidente, senador, deputado, prefeito. Com tantos reajustes, principalmente o da energia em março passado e em 2014, a insatisfação dos consumidores é geral. É um absurdo. Porque já é cara. Ô meu amor, isso aumenta todo dia. Segundo o eixo economista, cada setor tem justificativas para aumentar as tarifas. Seca e aumento do petróleo são as principais explicações, que somadas à crise mundial deixam a situação do país bem complicada. Todos esses reajustes recaem direto na inflação, que já ultrapassa os 8%. O clima financeiro é para a chegada de uma possível recessão, que é a queda no crescimento econômico. Para encarar, economizar é sempre a melhor saída. Ele vai ter que realmente racionalizar ainda mais. Ele vai ter que diminuir o consumo de energia, no caso da água a mesma coisa, transporte, uso do carro, se tem mais de um carro, ou então pegar, cara, onde fazer rodízio. Porque realmente, com o aumento dessas tarifas, se ele realmente não fizer essa economia, provavelmente ele não vai ter orçamento suficiente para bancar isso. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.